Repita comigo, investir não é adivinhar, é planejar um futuro e executar um presente. Investir é ser paciente, é entender que é impossível estar no horizonte instantaneamente. Investir não é especular, é sonhar e concretizar ao mesmo tempo, um olho lá adiante, o outro aqui na frente. Um pé de projeto, o outro de sustento. Investir é entender que a vida não é só feita de momentos, é privilegiar a continuidade ante ao esmorecimento. Buscar contra o imprevisto, um planejamento. É manter o sentido escolhido em pleno movimento. Obrigado. Obrigado.